Olá, boa noite, meus queridos! Vocês conseguem me ouvir? Gente, eu estou com um problema técnico aqui hoje, estou sem câmera, minha câmera não está abrindo. Preciso que vocês me digam aí no chat, se vocês conseguem me ouvir, e aí a gente vai tentar fazer essa aula sem câmera, porque eu não sei o que aconteceu aqui, a câmera não está funcionando. Ai, ai. Oh, meu Deus do céu. Olá, meus queridos! Vocês conseguem me ouvir? Me contem aí se está todo mundo me ouvindo, se vocês estão vendo minha tela com a letra da música aqui, da Katy Perry, Last Friday Night. Contem para mim se vocês conseguem ver minha tela e se vocês me escutam, tá? Porque eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Penha, eu estou te ouvindo. Tamara. Ah, a Tamara participando. Estou ouvindo. Ah, legal. Estou ouvindo. Então, eu não estou conseguindo abrir a câmera, gente. Tamara podia me dar uma mão, hein? Oi, boa noite, meu querido! Penha, boa noite. Marina, boa noite, meus queridos! Uhul! Lucas, welcome to the class! Ó, Lucas, estou gostando de ver. A exposição veio para o Conversation. Igual a Sara ali, ó. Sara, linda! Welcome, my dear! Sara e Lucas estavam lá no Conversation. Agora estão aqui, vão cantar e vão treinar a preposição com a gente. Gostei de ver. Muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Estou vendo a letra. Então, Penha falou que está lendo a Dai também. Estou vendo a letra, está me ouvindo, então. Gente, então, infelizmente, hoje vocês vão ver minha carinha feia, não. Não estou conseguindo abrir essa câmera. Vamos tentar fazer assim? Vai ficar meio sem graça, né? Porque é bom a gente ver a carranca da professora. Mas não vou conseguir abrir. Não sei o que houve aqui hoje. Eu acho que eu fiz alguma besteira aqui, mas eu não sei o que. Bom, então é o seguinte. Vocês concordam em continuar assim? Vamos fazer uma votação lá no chat. Vocês querem continuar assim? Vendo só a letra, a gente vai trabalhando aqui, ó. Coloquem aí um thumbs up, quem quiser continuar assim. E quem achar que não está muito perdida, né? Sem ver você, aí vota também. Se a maioria achar que está ruim, a gente deixa para a semana que vem. Eu quero ficar. Estou esperando vocês lá no chat, então, hein? Votação. Gente, quem estiver por aí sem conseguir acessar o chat, dá um jeitinho de consertar. Porque hoje a gente vai fazer um quiz. Eu sei que vocês viram lá no anúncio da aula que é um quiz. Só que é um quiz na música. Eu arrumei uma forma de fazer um quiz dentro da música. E adivinha só onde é que vocês vão responder ao quiz? Lá aqui no chat do YouTube. Então, quem tiver sem acesso ao chat, hoje não é pelo site do... Como é que é o nome daquele? Kahoot, né? Não é pelo Kahoot, tá? É aqui pelo chat mesmo. Então, tentem abrir esse chat aí, botar para funcionar que vai ser por aqui, que a gente vai conversar hoje. Ainda mais sem câmera, que não tem ninguém me vendo. Então, ó. Penha, pode sim. Daiane, por mim, ok. Marina, pode ser assim. Sara, por mim, tudo bem. Aí, Penha falou. Vai falando, vamos acompanhar. Então, beleza. Já tem a maioria aqui. Espero que todo mundo fique. Gente, compreendam, tá? Eu fiz tudo direitinho. Arrumei o cabelo, passei batom. Não estou dando migué, tá? É porque eu não consegui abrir a câmera mesmo. Não sei o que houve e o que não. Preenchendo. Não. É respondendo aqui. Como é que vai ser a brincadeira? É o seguinte. Isso aqui é aquela música da Katy Perry, Last Friday Night. Não sei se vocês já viram o clip. Eu não posso mostrar aqui que o YouTube fica bravo. Mas ela faz uma festa em casa. Ela é uma adolescente, né? Adolescente já viu, né? Faz uma festa em casa. Os pais estão viajando e tal. E aí, de tudo acontece na festa. E aí, essa é a letra da música. Last Friday Night. Última sexta-feira à noite. Last é a última sexta Friday night e noite. E aí, o que eu fiz? A brincadeira vai ser o seguinte. Eu tirei a última palavra aqui de algumas frases. E eu queria que vocês, olhando a frase anterior e a frase seguinte, me dissessem qual vai ser a palavra que vocês vão usar para completar aquela frase, tá? Então, não abram a letra, senão vai perder a graça. Vamos fazer aqui juntos, tá? Todo mundo prestando atenção aqui. É o seguinte. Eu vou ler para você e você completa com a palavra correta. A palavra que você acha que você acha que corretamente completa aquela frase ali. Aí, você vai colocar lá no chat para mim. Bora começar? Né? Então, vamos embora. A primeira frase diz assim. There's a... Ai, muito importante. E você vai repetindo em casa em voz alta, senão você não está treinando pronúncia. Tá bom? Vai repetindo em voz alta. Bora comigo. A primeira frase diz assim. There's a stranger in my bed. Repete comigo. There's a stranger in my bed. Significa, tem um estranho na minha cama. There's a pounding in my... There's a pounding in my... Qual palavra você acha que completa melhor aquela frase ali? Podem colocar lá no chat. E aí, a dica é a seguinte. Estamos falando de uma música que rima. Né? Então, você vai procurar rimar com as frases da música. Principalmente aquela que já passou, né? A anterior. Então, there's a pounding in my... Pode colocar aí no chat o que você acha que completa essa frase aí. Qual das três opções? A primeira, a segunda ou a terceira ali? Olha, já temos respostas ali, hein? Tem a Daiane, Lucas. Vamos lá. Tem Sara aí, tem Marina. Quem mais que tem aí? Tamara. Sara, Marina e Tamara. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my... Mais alguém? Bom, a resposta correta aqui é... Head. Head significa cabeça. Repete aí comigo. Head. Head. Head é cabeça. Rima com... Bed, que é cama. Então, bed and head. Repete comigo. Bed. Head. Essa palavra aqui significa aqui. Essa palavra aqui significa aqui. Isso foi ótimo. Aqui, né? E a pronúncia é here. 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 Essa palavra significa carne bovina. A pronúncia é beef. 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 Foi? Olha, a dica é a seguinte. Quando tem dois Es juntos, você vai pronunciar com o som de I. Então, beef não é rimar com bad. Tá? Porque esses dois Es... 99% das vezes vai caracterizar o som de I. Beef. Beef. Então, head é a resposta correta. There's a pounding in my head. Repete comigo. There's a pounding in my head. Pounding é uma batida. Algo que tá batendo, né? Então, tem uma batida na minha cabeça. Dentro da minha cabeça. Eu acho que ela tá de ressaca, né? Em outras palavras, ela tá de ressaca. Ah lá, a Dayane colocou head também. Sarah também. Isso aí. Vambora pra próxima, então, gente. Cada um vai contando seus pontos aí. No finalzinho eu vou perguntar quantos pontos vocês fizeram, tá? Glitter all over the room. Glitter all over the room. Glitter all over the room. Repetiu comigo? Glitter all over the room. Glitter all over the room. Ou seja, glitter. Esse glitter é o que a gente usa aqui mesmo. É glitter, né? All over the room. The room é a sala, o quarto, o cômodo, né? Ela deve estar falando do quarto dela. The room é o quarto dela. Então, tem glitter por toda... Por todo o quarto. All over. Significa por toda a parte. Tá espalhado no quarto todo. Glitter all over the room. Então, glitter no quarto inteiro. Pink flamingos in the... Pink flamingos in the... Pode completar aí, minha gente. O que que vai rimar aqui? O que que vai cair bem pra essa frase? Pink flamingos. Aqueles... São aquelas aves, né? Parece uns... Umas siriemas, uns cisnes, sei lá. Com a perna comprida. E elas são rosinhas aqui, ó. Pink. Pink flamingos in the... E aí, você escolhe aqui uma das três opções. Quem já votou, repete aqui comigo. Patrícia, good evening, my dear. Esther, good evening. Good to see you, girls. Que bom que vocês vieram. Patrícia, Esther, é isso aí. Patrícia, Esther, é só escolher a opção correta aqui, tá? Pra completar a frase. Pink flamingos in the... Ó, deixa eu ler pra você ver como é que rima. Glitter all over the room. Pen flamingos in the... Então, quem... Ó, Luca já respondeu. Penha já respondeu. Daiane, Marina, Esther. Vamos lá. Só escolheu uma das três aí. E aí, a dica é a seguinte, gente. O bom é que rime com a frase anterior, né? Se é uma música, tem que estar rimando. Então, por isso que eu marquei a frase anterior aqui, pra você ter uma ideia, ó. Glitter all over the room. Pink flamingos in the... Estéia, Sarah. Mais alguém? Mais alguém vai votar aí? Olha, o problema é que esse atraso na internet, eu nunca sei, né? Quem respondeu ou não. Então... Posso fechar? A opção correta é... PUL. 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 Repete comigo. PUL. 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 PUL significa piscina, tá? PUL. Esses dois O's juntos, eles não sempre, mas muitas vezes, vão ter o som de U, tá? Então, PUL como em ROOM. Por isso que essa é a palavra correta, porque rima com ROOM. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. Ok? Essa palavra aqui significa objetiva, objetiva não, meta, né? Meta. Eu tento me usar dando futebol, quando a pessoa chuta e acerta a meta lá, né? Entre as traves lá. É um GOAL. Não é isso? Em inglês é a mesma coisa. Então, repete comigo. GOAL. GOAL. Ok? A próxima, que é a primeira, que é CLOUD. Repete comigo. CLOUD. Significa nuvem. CLOUD. CLOUD. Tá vendo o macete aqui? Você olhar pra esse OU, que também nem sempre vai ser pronunciado assim, mas é o mesmo som de house, mouse, né? Então, assim também vai ser CLOUD, que significa nuvem. Vamos repetir as três juntos? Você depois de mim, hein? CLOUD. GOAL. PUL. 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 Bora, bora pra frente, que isso aqui é interessante. Mais uma vez, vamos ler agora mais uma frase e depois você vai ver qual é a palavra que vai rimar com ela, tá? repete aí comigo em casa. Eu tô cheirando como um minibar, tô parecendo um minibar. smell é o verbo cheirar, ter cheiro de alguma coisa. I smell like a minibar. E o like aqui? Olha, gente, vai ter vídeo essa semana sobre o like lá no YouTube. Alguém sabe o que significa like aqui? Coloca aí pra mim no chat, tá? I smell like a minibar. O que que é o like aqui? Vamos ver se vocês conhecem esse significado de like. smell. Smell. Repeat, please. Smell. 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 Minibar. Minibar. Agora a frase toda. I smell like a minibar. I smell like a minibar. Bom, ninguém adivinhou aí o que significa like. Like aqui. Muito bem, Esther. Na hora que eu ia falar, tirou as palavras da minha boca. A palavra, né? Comparativo, Lucas. Muito bem. A palavra like aqui significa como. Como a Esther disse. Daiane também agora lá, ó. Como? Então, eu cheiro como um minibar. Parece que eu tô cheirando a minibar, né? Então, a gente tá comparando o meu cheiro com o cheiro de um minibar. I smell like a minibar. Minibar. Não é minibar. Não é minibar. Did you pass out in the... Qual é a palavra que vai fechar essa frase aqui? Rimando. Rimando com a frase anterior. Deixa eu botar aqui o nosso chat, né? Marina botou como também. Muito bem, Marina. É isso aí. A Sara. A Sara colocou tipo. Né? Sara. Você não tá errada, não. Like também significa tipo. É outro, mais um significado de like, tá? Nesse caso, seria o como mesmo, né? Apesar de que esse traduzir como tipo até faz sentido. Eu cheiro tipo um minibar. Até que passa, né? Não dá nem pra dizer que não faz sentido. Mas a tradução oficial mesmo, assim, é mais elegante não. Como é que eu vou dizer? Mais formal, né? Seria um como mesmo, tá? Mas a Sara tem razão. Like também significa tipo. Olha, já tem gente respondendo. Penha já respondeu. Lucas já respondeu. Eu vou ler de novo. Você repete aí em casa comigo. Principalmente quem já votou. Vamos treinar a pronúncia. I smell like a minibar. DJ's passed out in the... De novo, vamos repetir comigo. DJ's passed out in the... DJ's passed out in the... DJ's passed out in the... Olha só. Penha já respondeu. Lucas, Esther, Marina, Daiane. Já temos cinco respostas. Vou dar mais 15 segundinhos. E aí a gente fecha a votação. I smell like a minibar. DJ's passed out in the... Essa música é uma gracinha. Uma gracinha não, mas é engraçadinha. Eu acho legalzinha. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a min... Não. Eu perdi o ritmo aqui. I smell like a minibar. DJ's passed out in the... Mais ninguém? Yard. That's the correct word. Yard. Para rimar com minibar, vamos usar yard. O que significa yard? Alguém sabe? Então, yard é jardim. Yard é o mesmo que garden. Então, garden, yard. Vou colocar aí, ó. Tá? Só que garden é o inglês americano. Então, nos Estados Unidos, não se chama de garden. E na Europa, é chão de yard. Yard. Ok? Mais. Mas, quer dizer, mais comum, né? Mas, cada um chama do que quiser. Garden. Yard. É isso aí. Yard rimando com minibar. Essa palavra aqui significa ano. É year. Deixa eu botar assim, ó. Que aí a gente consegue ver tudo, né? Year significa ano. Olha a pronúncia. Year. Repete comigo. Year. Ear. É um rimo com minibar, ó. I smell like a minibar. DJ's passed out in the year. Não. Tem que ser yard, né? DJ's passed out in the yard. E a última é couch. Repete comigo. Couch. Couch. Couch é sofá. Couch é sofá. Ok? Olha só a combinação do ó com o ó como ao. De novo, né? Lembra que eu dei o exemplo? House. Mouse. Cloud. E agora couch. Ok? Couch. É sofá. Vamos repetir as três? Yard. Ear. Couch. Então, vou tirar as outras e vou deixar só yard. I smell like a minibar. DJ's passed out in the yard. Então, yard. O que que tá escrito? O DJ da festa, né? DJ. Em inglês você vai falar DJ. O DJ desmaiou. Passed out. Desmaiou no jardim. In the yard. O DJ desmaiou no jardim. Ok? Barb is on the barbecue. There's a hickey or a bruise. Barb is on the barbecue. Repete comigo. Barb is on the barbecue. Barb is on the barbecue. Barb is on the barbecue. A Barbie tá na churrasqueira. Na grelha da churrasqueira. Barb is on the barbecue. There's a hickey or a bruise. Aqui. Tem um chupão ou um arranhão? Um machucado, né? Um bruise é um machucado. Pode ser um arranhão, um roxo, alguma coisa assim. Bruise. There's a hickey or a bruise. Hickey. Repete aí comigo. Hickey é um chupão. Não sei quem vai usar isso aí, mas... Esse vocábulo aí. Chupão, né? Ok? Bruise é um arranhão, um machucado. Alright? Então, vamos lá. Pictures of last night. Repete comigo. Pictures of last night. Fotos da noite passada. Fotos da última noite. Ou fotos da noite passada. Pictures of last night. Repete comigo. Pictures of... Olha a junção, ó. Pictures of... Pictures of last night. Pictures of last night. End it up. E aí? End it up. Qual das três completa essa frase aqui? Pra rimar, gente. Pra rimar. Pictures of last night. End it up. Coloque aí no chat. Lucas já respondeu. Já abriu os trabalhos aqui, ó. Esté. Também já escolheu. Pictures of last night. End it up. O que vai rimar ali, gente? Qual das três? Daiane, Marina. Lucas, Esther, Penha, Marina, Daiane, Sarah. Seis votos já. Mais alguém? Eu acho que... Patrícia. Cadê a Patrícia? Patrícia, hein? Patrícia, tô esperando você. Responde aí. Participa aí. Repete aí comigo. Pictures of last night. End it up. End it up. Olha o D com o violão do R. Rup. End it up. End it up. Patrícia também votou. My dears. End it up. Ó. Pictures of last night. End it up. Online. Online. That's it. Very good. Acho que todo mundo acertou essa. Night. Online. Né? Pra rimar. Night com online. 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 Isso aí. Quem marcou online, acertou. Somou um pontinho aí. Vai juntando aí, gente. Vai somando aí os pontinhos. End it up online. Olha porque que não tem nada a ver happy. Não rima com nada, né? Pictures of last night ended up happy. Happy é feliz, tá? Quem tiver colecionando vocábulos aí, quem tiver colecionando palavra nova, happy é feliz. Mas aqui não rima, não tem nada a ver. Sitting. Sitting. É sentado. Pictures of last night ended up sitting. Também não rima, né? Só pode ser online. Sitting é sentado, sentando. Então, online. Vamos tirar as outras, vamos deixar só a correta aqui. Fotos da noite passada terminaram online. Acabaram online. Acabar não no sentido de chegar ao fim. Mas é no sentido de acontecer meio que por acaso. Então, elas acabaram online. Acabaram ficando, chegando. Elas foram publicadas, né? End it up online. I'm screwed. Olha que expressão legal pra quem não quiser falar, usar um xingamento, né? Tipo, I'm fucked. Né? Fucked. É uma palavra bem pesada, bem suja, né? E I'm screwed é um pouquinho mais leve. Eu tô ferrada. Ou tô ferrada. I'm screwed. Então, não caracteriza um xingamento, não uma palavra suja, né? Um palavrão, não. Tá ferrada, né? É mais levinho. Então, quiser colocar aí no seu enki. I'm screwed. Tô ferrada. Ou tô ferrado, né? Oh, well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. It's a blacked out blur. Yeah. Não é. Damn. It's a blacked out blur. Or, ou seja, tá tudo embaçado, né? Deu um apagão aqui. Mas eu tenho certeza que nós arrasamos, que a festa arrasou, né? Blacked out, it's a blacked out blur, it's a blacked out blur, é porque ela não lembra de nada, tá? Deu um apagão na cabeça dela. Então, ela diz, it's a blacked out blur. Tá tudo embaçado, eu não lembro de nada. Deu um black out na minha mente. But, I'm pretty sure it ruled. I'm pretty sure, é que eu tenho muita certeza de alguma coisa, tipo, I'm pretty sure, tem muita certeza. Se você tirar o pretty, fica, I'm sure, eu tenho certeza. I'm pretty sure, eu tenho muita certeza. I'm pretty sure it ruled. Ou seja, eu tenho certeza de que a festa bombou, nós arrasamos, a festa foi um arraso. It ruled. Então, você quer dizer que algo, tudo pro seu ranking, gente, olha só que expressão legal. Você quer dizer que alguma coisa foi top, assim, arrasou, foi a festa, o evento, o show, o rock and roll, o lullapalooza, alguma coisa, foi top. It ruled. Pode usar essa expressão. It ruled. Duas palavrinhas só pra dizer que arrasou. It ruled. Isso, você quer dizer que tem muita certeza de alguma coisa, I'm pretty sure. Ok? Damn. Repete aí comigo. Damn. Damn. Damn é droga, né? Você pode dizer shit, né? Shit é merda. É um pouquinho mais agressivo que damn. Damn é mais tranquilo, né? Damn é droga, né? É menos sujo que shit. Tá? Então, damn é um xingamento leve. É uma expressão, né? De raiva. Damn. E aí vem pro refrão, ó. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops, and we took too many shots. Think we kissed, but I... Tá aí. Mais uma frase pra vocês terminarem. Vamos repetir comigo, ó. Vamos repetir comigo, enquanto vocês pensam, ó. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops, and we took too many shots. Think we kissed, but I... Qual das três é a opção correta? Coloque aí pra mim no chat. Tô aguardando o voto de vocês. Eu vou traduzindo enquanto isso, ó. Last Friday... E você vai repetindo comigo, hein? Last Friday night. A última sexta-feira à noite, né? Yeah, we danced on tabletops. Sim, nós lançamos nas mesas. No topo das mesas. And we took too many shots. E entornamos muitas doses. Think we kissed, but I... Think we kissed, but I... Ó, já tem voto ali, ó. Lucas, Marina, Penha, Daiane... Quem mais? Think we kissed, but I... Olha que legal a pronúncia do but com I, né? A gente não fala but I. É tudo junto, but I. But I... Think we... Think com I, think we... Think we kissed... Think we kissed... Think we kissed, but I... Vamos ver lá, este é, já temos cinco votos. Tá faltando quem aí? Patrícia e Sarah. Tá faltando... Patrícia e tá faltando Sarah. Tá faltando as duas aí. Ainda mais uns segundos pra vocês, meninas. Vão repetindo comigo, quem já votou? Last Friday, nine... Yeah, we danced on tabletops. And we took too many shots. Think we kissed, but I... Sarah votou também, só tá faltando Patrícia agora. Bora, Patrícia, vamos lá. Então, gente, este aqui é o verbo esquecer. As três formas... Faltou só o ing aí. Mas são as três formas do verbo esquecer. O oposto de esquecer, deste verbo aqui é remember. Então, remember, lembrar. E este aqui é esquecer. Vou revelar aqui a opção correta. A opção correta é... Forgot. Forgot. Que vai rimar com tabletop. Vai rimar com shots. E aí vem o forgot. Forgot. Forgotten. Também caberia, tá? Rima também, né? Then we kissed, but I forgotten. Né? Caberia. Quanto a rima, estaria certo sim. Forgotten. Mas aí não faz sentido. Porque esse tempo verbal, essa forma do verbo forget, essa forma verbal aqui, a gente costuma usar com have, junto com have. Não é o caso aqui. Então, but I forgot é eu esqueci. But I forgot. Vamos repetir comigo. Forget. Forgot. Forgotten. Ou seja, esquecer no infinitivo ou no presente, né? Esqueci, esque... Esquece... Esquece... Esquecem... Né? E forgot é o passado. Esqueceu, esqueci. Esquecemos, esqueceram. Tudo que é passado. Esquecera. Esquecia. Tudo aqui. E forgotten, que é o esquecido. Eu tinha esquecido. I had forgotten. 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 É o esquecido. Vou tirar tudo. Vou deixar só o forgot. E agora a gente vai repetir o refrão. Tá cantando. Vambora? Last Friday night. Yeah, we danced on tabletops. And we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Muito bem. Segunda parte do refrão. Vamos lá. Last Friday night. Yeah, we maxed our credit... E o porra, saiu errado. Yeah, we maxed our credit cards. And got kicked out of the... Pronto. Chegamos a mais uma frase para você completar. Tô aguardando a sua resposta aí no chat. Ó. Yeah, we maxed our credit cards. Sim, nós estouramos os nossos cartões de crédito. Credit cards. Our credit cards. Repete comigo. Our credit cards. Our credit cards. Maxed our credit cards. Maxed our credit cards. Maxed our credit cards. We maxed our credit cards. We maxed our credit cards. Yeah, we maxed our credit cards. Yeah, we maxed our credit cards. Yeah, we maxed our credit cards. And got kicked out of the... And got kicked out of the... Já tem resposta lá. Bem abrindo os trabalhos. Diane, Sarah, Esther, George. Good evening, my dear. Chegou atrasado, mas chegou, hein? Tá valendo sempre. Marina. Muito bem. Já tem seis votos lá. Sete. Seis. Seis. Tá faltando o Lucas. Tá faltando a Patrícia. E tá faltando... Quem mais? George. Daiane? Não. Daiane também. Patrícia... Penha. Ah, Patrícia votou no de cima. Então, tá faltando só a Patrícia. Eu acho que a Patrícia tá com a conexão atrasada. Por isso. Que ela tá demorando a votar. Então, gente, ó. Got kicked out of the... Bar. That's it. Bar rimando com... Cars. Tá no plural, mas tá valendo, né? Vamos lá. Olha como é que ficou legal. Yeah, we maxed our credit cards. And got kicked out of the bar. Bar, né? Nem precisou do S pra rimar. Olha lá, o Lucas botou também. Bar. É isso aí. Bar. Rima com cards. Ok? Repete comigo. Cards. Bar. And got kicked out of the bar. Repete comigo aqui, ó. Pub. Pub. Pub é parecido com bar, né? Ele tem uma vibe diferente. A origem dele é irlandesa, né? Ela é europeia. Lá eles chamam de pub. Eles têm muito pub. Mas é parecido com bar noturno, tá? Então, um bar noturno seria um pub. Agora, não... Pub não rima com cards. Então, não ficou legal. Agora, store. Repete comigo. Store. É loja. Store. Também não rima com cards. Parece, mas não muito. Cards. Store. Porque esse O é bem O mesmo, né? Esse cards. Store. Agora, bar. Rima com cards. É isso aí. So we hit the boulevard. Hit the boulevard. Boulevard é igual ao português, né? O boulevard. É uma avenida. Hit the boulevard. É pegar o boulevard. A gente foi pra lá. Hit the boulevard. Hit é bater, né? Acertar alguma coisa. Só que eles usam muito isso como expressão, tipo, hit the sack. Essa aí é pior ainda, mas, tipo, I'm gonna hit my bed. Eu vou bater na minha cama. Vou dormir, né? Ou se eu vou viajar, eu posso dizer, hit the road. Vou bater na estrada. Ou seja, eu vou pegar a estrada. Hit the boulevard. É pegar o boulevard. Ou seja, eu vou passar por ali. So we hit the boulevard. Nós pegamos o boulevard. Vamos repetir as três opções aqui pra eu apagar? Store. Pub. E bar. Vocês estão colecionando vocábulos aí? Palavras novas? Store e pub. Tô apagando. Vou deixar só bar, que é o que rima. George botou uma mensagem e tirou. Não vi, George. O que era? Vamos cantar esse pedaço aqui? Todo mundo? Patrícia, bar. Não falei que ela tá com conexão atrasada. É isso aí. Então, vamos lá. Terceira parte do refrão. Esse é o refrãozão, hein? Vai repetindo comigo, hein, gente? Vai repetindo comigo, hein, gente? O negócio foi bom, hein? Vamos traduzir isso aqui? Então, last Friday night, a noite passada, de sexta-feira passada, né? We went streaking in the park. Nós... Ghost streaking. Ghost streaking. É correr pelado. Correr nu. Correr pelado. Então, we went streaking. Nós corremos no passado. Nós corremos pelados no parque. Pelo parque. Skinny dipping in the dark. Nadamos pelados no escuro. Tudo pelado, né? Skinny dipping. Skin dip. Nadar pelado. Então, skinny dipping in the dark. Dark é escuro, né? Nadamos pelados no escuro. Então, tivemos um homenagem à troie. Sexo a três. É isso aí. E aí, tivemos um sexo a três. Última parte do refrão. Last Friday night. Repete comigo, hein? Yeah, I think we broke the law. Always say we're gonna... Ai, meu Deus! Essa aqui tá muito venenosa. Eu não acredito que eu pude ser tão venenosa. Olha, eu já vou avisar o seguinte. Essa aqui, eu fui muito venenosa. Então, vocês vão encontrar aqui uma palavra que não rima e duas palavras que rimam. Dentre essas duas aqui, entre essas duas palavras que rimam, uma delas não faz sentido com o tempo verbal da frase. Então, por isso não pode ser usada. E só sobra outra, então. Eita ferro, olha só. Cheguei a espalhar todo mundo. Cada um botando numa coisa diferente. Cadê? Tá faltando quem? George. Tá faltando George. Está faltando Esther. Tá faltando Sarah. Ah, a Sarah acabou de colocar lá. Tá faltando Patrícia. Daí colocou. Penha, Marina, Lucas, Sarah. Tá faltando Esther, Patrícia e George. Estão faltando três pessoas aí pra votar. Isso aqui foi de... Foi... Nossa. Não sei se foi de propósito. Eu acho que eu... Eu não sei. Eu fui chegar muito perto e cheguei perto demais. Então, assim, ó. Uma vocês vão eliminar porque não rimam. As outras duas que rimam, você vai tirar uma porque não faz sentido gramaticalmente falando. Na gramática, não faz sentido. Ó, Esther colocou lá. Aí o Lucas botou. A frase está no presente. George colocou. A frase está no... Não, essa frase está no futuro. Então, vamos falar um pouquinho, né? Aqui é presente, ó. Always say. Eu sempre digo, né? Always say. We're gonna... Isso aqui é futuro. É o going to, né? We're going to... Não, não, não. Então, gonna é a junção de going com to. Então, isso é futuro. Como é que a gente forma o futuro com going to? Always say we're gonna... Acho que todo mundo votou. Né? Posso revelar aqui, olha. A opção correta é... Tcharam! 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 É stop! Stop! Always say we're gonna stop. Então, aqui é o seguinte. Throw é arremessar. Não rima com law. Law é lei, tá, gente? I think we broke the law. Eu acho que nós quebramos a lei. We broke the law. Nós quebramos a lei. Always say we're gonna stop. Sempre digo, always say, que nós vamos parar. We're gonna stop. Né? Então, throw é arremessar. Não rima com law. Always say we're gonna throw. Nada a ver. Se eu tirar throw, que é arremessar, aí ficam saw, que é o passado de ver, e stop, que é o verbo parar. Os dois vão rimar com law, que é lei. O problema é que isso aqui é um futuro. E quando a gente faz futuro com go and to, o verbo principal, isso aqui é só a estrutura do futuro. O verbo principal tem que estar no infinitivo. E aí, só está no passado. Só serve o stop. That's it, my dears. Tem que ser o stop. Vamos repetir comigo as três. Throw. Saw. Stop. Arremessar. Viu. Ouviram? Vimos, né? Vi. E parar. Stop. Ok? Vou apagar aqui as erradas, para a gente repetir, tá? Repete aí comigo. Last Friday night. Yeah, I think we broke the law. Always say we're gonna stop. Uou. This Friday night. Do it all again. This Friday night. Do it all again. Então, ela diz assim, nesta sexta noite, ela estava falando o less, né? A última sexta noite. Agora, ela está falando dessa, a próxima, né? This Friday night. Essa próxima sexta noite. Do it all again. Faria tudo de novo. Ou farei, né? Ela comeu o auxiliar aqui. Poderia ser um will. Eu farei tudo de novo, né? Ou poderia ser um would. Faria tudo de novo. Do it all again. Fazer tudo de novo. All again. Tudo de novo. Muito bom, meu querido. Só quem acertou esse stop agora foi a Marina, né? E o Georgia. É, gente. Isso aí estava para enrolar mesmo. Stop. Bora para a última. E não, tem dois. Vamos lá. Trying to connect the dots. Don't know what to tell my... My internet is with delay. Good, Patrícia. Gostei do vocabulário aí, delay. Eu percebi. Eu percebi. Está atrasada mesmo. No problem, my dear. Vai participando do jeito que der aí. Estou de olho aqui nas suas respostas. É isso aí. Muito bom. Olha. Trying to connect the dots. Don't know what to tell my... Qual das três opções? Trying to connect the dots. Tentando conectar os pontos. Trying to connect the dots. Tentando conectar os pontos. Don't know what to tell my... Daiane já abriu ali as respostas. Já puxou o bonde. Daiane já respondeu. Trying to connect the dots. Repete comigo. Vamos treinando pronúncia? Trying to connect the dots. Don't know what to tell my... Don't know what... Don't know... Está vendo que não é don't you know? Esse termo não está com nada, gente. Tem final de palavra e não está com nada. Don't know. Don't know what to tell my... Don't know what to tell my... O que será que vai rimar aqui para fechar essa frase? Ó, já tem resposta lá. Da Dai, da Penha, da Marina, da Sarah, do George. Sarah, Sarah... Esther. Mas o que está faltando? Patrícia, né? E Lucas. Cadê você, Lucas? Estou esperando a sua resposta. A Patrícia está um pouquinho atrasada, que a gente sabe, né? A conexão dela está um pouquinho atrasada. Estou esperando a resposta do Lucas, tá? Don't know what to tell my... Última vez. Vamos repetir? E aí eu revelo a resposta. Trying to connect the dots. Don't know what to tell my boss. Boss! Isso aí, Lucas. Em cima. Muito bom, gente. Para rimar com dots, nós vamos usar boss. Para quem não sabe, boss é chefe, tá? Chefe, boss. É... Ô, George, eu não lembro se eu estava na sua turma, mas foi lá naquele primeiro curso, lá no Buckingham. Tem 20 anos, né? Eu estava dando... Toda vez que eu vejo essa palavra boss, eu lembro disso. Eu não sei se eu estava na sua turma, e alguém foi lá, eu estava tomando conta de uma outra turma que estava fazendo prova e não tinha professor, né? E aí, no meio da prova lá, esse aluno que estava na outra sala fazendo prova, ele veio aqui na turma, interrompeu a aula e fez assim uma pergunta para mim. Professora, eu queria só... Eu queria só perguntar uma palavra que eu não estou entendendo. Ele estava fazendo prova. E aí, eu falei, claro, pode perguntar o que é. Se eu puder responder, eu respondo, né? E aí, ele perguntou, o que é boss? Aí, eu falei assim, boss é chefe. Né? E aí, ele falou assim, ah, tá, faz sentido, boss, bost, bosta, bost. Eu nunca mais esqueci disso, que foi tão engraçado, eu quase morri de rir. Tem só 21 anos isso, só isso. E eu não esqueço nunca mais. Ah, tá, bosta, faz sentido, bosta, bosta, faz sentido, bosta é chefe. Ai, gente, vocês são muito criativos. E essas coisas, essas associações grudam na cabeça de um jeito que você não esquece aquilo nunca mais. Eu acho que se eu esquecer o idioma todo, assim, um dia parar de falar inglês, eu não vou ler... As músicas eu não vou esquecer. E esses episódios, assim, super engraçados também não saem da cabeça, gente. Você lembra, George? Eu estava na sua turma? Faz tempo pra caramba. Eu não sei se eu estava na... Eu não acho que não, né? Se não, você ia lembrar. Mas foi tão engraçado. A gente riu de parar a aula, tipo, uns três minutos. Basta aí. O barrigo chegou a doer. Basta aí é ótimo, né? Bora repetir isso aqui, ó. Looks. Ninguém marcou, né? Mas looks, porque dois ós normalmente tem som de um. Então, looks. Looks. Não é locks. Né? Eu coloquei aqui que na esperança de alguém confundir, mas parabéns. Ninguém confundiu. Looks. Looks é o verbo look, que é olhar na terceira pessoa pra he, she, it. Né? Looks. He looks, she looks, it looks. Ou você está falando do visual de alguém. The looks. He got the look. She's got the look. Tem uma música assim, do Rock Set. She's got the look. Né? Mas eu acho que esse look dela aí era olhar. Não lembro. Bom, esse é o look. Então, dois ós tem som de U. Out. Repete comigo. Out. Out é fora, tá? Out. Então, olha só como é que nada, out não rima. Pra quem tá colecionando palavra nova aí, out é fora. Looks. Look é o verbo olhar. E boss é chefe, tá? É chefe. Don't know what... Ó, vamos repetir aqui. As duas... Deixa eu apagar as erradas e vamos repetir com a certa pra você ver que rima bonitinho. Vem depois de mim, hein? Trying to connect the dots. Don't know what to tell my boss. Think the city took my car. Chandeliers on the floor. Rip my favorite potty dress. Quase não saiu agora. Rip my favorite potty dress. Warrants out for my arrest. Think I need a ginger ale. That was such an epic... Think I need a ginger ale. That was such an epic... Think I need a ginger ale. That was such an epic... Que que rima com ale? Think I need a ginger ale. Ginger ale. Opa! Estés já colocou a resposta ali, hein? Já começou a responder. Ó, vamos traduzir enquanto isso, olha. Think I need a ginger ale. Significa... Eu acho que eu preciso de um... De um refrigerante. Ginger ale é um refrigerante... Ginger. É... Caramba, como é que é o nome daquela frutinha? Meu Deus, esqueci. Ai, gente. Gengibre. Gengibre, lembrei. Ginger ale é um refrigerante de gengibre que eles têm lá. É muito comum pra eles. I think I need a ginger ale. Eu acho que eu preciso de um refrigerante de gengibre. That was such an epic... O quê? Vamos repetir aqui, ó. Think I need a ginger ale. That was such an epic... Caramba, olha só. Esther, Lucas, Marina. Marina, Morena. Sarah, Dayane, Penha, George. Já temos seis, sete... Todo mundo. Só falta a Patrícia, né? Que a Patrícia vai demorar um pouquinho. All right, my dears. Fail. That's it. Fail. É uma falha. Né? Uma falha. Então, rima com ale. Ale rima com fail. Fail. Repete comigo aí, ó. Fail. Marina, não é uma fruta. É uma raiz. Ai, obrigada, Marina. É verdade. É... É verdade. É mesmo, né? O negócio é cheio de linha. Ginger. Gengibre. Ela tá falando que não é uma fruta, né? Gengibre é uma raiz. É porque eu bato com fruta... Ficou fruta na minha cabeça. Mas é uma raiz. É verdade. Thank you. E Patrícia lá respondeu. A garota. Chegou, Patrícia. Fail. Acertou. Então, gente. Esse aqui é there. Não tem nada a ver. There é deles. Não rima com ale, tá? Repete aí comigo. There. There. Olha a linguinha entre os dentes, hein? There. Por causa do TH. Significa deles ou delas. E been. Been. É sendo. É o verbo ser, que é o verbo to be. No ing, que é indo, ando, indo. Então, sendo. Né? Been. Been. O único que vai rimar com ale aqui é fail. Ginger ale e fail. That was such an epic fail. Foi uma falha épica. Foi muito grosseira. Foi muito grande, escandalosa. Uma falha terrível. That was such an epic fail. Think I need a ginger ale. That was such an epic fail. É isso aí. Ginger ale é o refrigerante de gengibre. Fail. É a falha. Gente, é isso. Chegamos ao fim da música. Deixa eu só mostrar isso aqui pra vocês. Olha que bonitinho. Sabe o que significa isso? T-G-I-F. Quem já ouviu essa música? Sabe que chega nessa parte aqui? Todo mundo que tá lá na festa, lá no clipe, né? Começa a gritar junto assim. T-G-I-F. 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 O que que significa isso? T-G-I-F. Significa? Thank God. It's Friday. Graças a Deus. É sexta-feira. É bonitinho, né? E aí eles inventaram esse acrônimo aqui. Essa abreviação, né? T-G-I-F. Em vez de falar. Thank God. It's Friday. Thank God. It's Friday. É só você dizer. T-G-I-F. T-G-I-F. Então, toda vez que você vira essas iniciais aqui, T-G-I-F, tá falando da sexta-feira. Graças a Deus é sexta-feira. T-G-I-F. Ok? My dears, que delícia. Que pena que eu não mostrei a minha cara hoje. Meu Deus. Não sei o que aconteceu aqui nesse programa. Vou tentar a última vez, mas não vai não. Não sei o que aconteceu. Acho que até o programa ficou assustado. Então, olha. Apesar desse problema técnico, foi uma delícia, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Tenha uma boa noite para os alunos que estão vindo para a conversa hoje. Hoje, não. Amanhã, à noite, às 7h. See you guys, the same link you used today for the conversation at 6h, ok? So, see you tomorrow. Have a good night, everybody. Goodbye, my dear Sarah. Sarah, I see you tonight, tomorrow, at 7h for the conversation, ok? Patrícia, Marina, George, Penha, Diane, Sarah, Lucas, Esther. Thank you very much, my dears. Have a good night, everybody. Bye-bye, Esther. Bye, Marina. Bye-bye, my dears. Thank you very much for coming, for participating. Bye, Penha. Have a good night. Thank you, too, Dai. Good night. Thank you. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, guys.